Está um tempo da política e fala sobre segurança. Um levantamento indica que a cada dia cerca de 14 veículos são roubados ou furtados em Curitiba. É muita coisa, Eduardo. Você fala, seu carro já foi furtado em Curitiba? Ou roubado? O meu não. O carro do meu pai já foi roubado, na verdade, um roubo até violento na saída de casa. É, eu fui duas vezes já roubada. Então, é o seguinte, a gente vai conversar com a Ana Vaz, que tem os detalhes sobre esse levantamento. Ana, bom dia, é isso mesmo? São 14 veículos por dia. É isso, Rafa. Escola, muito bom dia para vocês, bom dia também para todos os nossos ouvintes. O levantamento que foi feito pelo Bem Paraná e que acende um alerta para todos nós, para os moradores da capital, que retrata um cenário bem preocupante aqui em Curitiba. Essa pesquisa indicou que somando, olha só esse recorte, somando só os últimos três anos, mais os três primeiros meses desse ano, janeiro, fevereiro e março, só nesse período foram registrados mais de 20 mil casos aqui na capital. E aí, dentro dessas estatísticas, só em relação a esse recorte, foram, entram aí registros, então, de furtos e roubos de veículos na capital. Esses números, eles refletem uma média de 14 ocorrências por dia, como se a cada uma hora e 43 minutos, um veículo em Curitiba fosse alvo de criminosos, então. Esse levantamento, ele também detalha os bairros, né, onde a gente teria maior incidência em relação a esse tipo de crime. Então, o maior número de ocorrências estão no centro, no SIC e também no Água Verde, é o que indica esse levantamento. Os dados foram coletados através de informações públicas, feitas, então, pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. O levantamento ainda faz uma comparação dessas ocorrências em relação ao período da pandemia, né, e o que se viu foi a queda bastante expressiva desses números, né, menor incidência desses tipos de crime. Então, claro, muito relacionado a essa situação em que as pessoas ficavam mais em casa, por conta das medidas, então, que foram impostas, medidas restritivas, aí, por conta da pandemia, número que ficou em queda bastante expressiva, então, durante esse período. Um retrato preocupante, aí, da realidade aqui em Curitiba, que, inclusive, parece não estar sendo solucionado até o momento, porque a gente ainda está no primeiro semestre, e só fazendo um recorte dos três primeiros meses desse ano, já foram registrados pelo menos 1.250 casos desse tipo, né, furto e roubo de veículos. Uma média, aí, de pelo menos 14 ocorrências por dia aqui na capital. Retrato, aí, da realidade que preocupa, de fato, e que serve de alerta, aí, para todos nós, não só aqui na capital, mas, enfim, situação que está bastante complicada, e soluções diante dos números que a gente vê que, até o momento, ainda não estão sendo, não estão chegando de forma efetiva, pelo visto. Escola, Rafa, é com vocês. É, dá para ver que a Ana está bastante indignada, aí, né, com essa questão, aí, realmente, não tem como ficar animado, né, Escola. Vamos falar a verdade, 14 carros por dia, é muita coisa. E eu vou falar, é uma dor de cabeça, eu já tive meu carro roubado duas vezes na capital. Tudo bem, teve eficiência no sentido de encontrar, mas ninguém foi responsabilizado, porque, no caso, foram sempre aquela história dos menores de idade e tudo mais. Então, eu ia lá, fazia a liberação do carro, e sei que quem está na audiência também, inclusive, a nossa enquete hoje, pergunta para você, que também está contagiado, aí, digamos, com essa indignação, se você se sente seguro ao estacionar o carro nas ruas de Curitiba. Você para o seu carro e fica numa boa? Você desce, você fala, ah, liguei o Start, tá tudo bem. É desanimador, é desanimador pensar que você não tem segurança nas ruas da capital. E não só nas ruas da capital, né, a gente está falando de Curitiba aqui, mas das ruas de qualquer cidade. A segurança, quando você está na rua, por exemplo, vai jantar à noite, você fica temeroso e vai chegar alguém te abordar na entrada do carro quando está parado na rua. Por isso que, às vezes, eu prefiro pagar um pouco mais no estacionamento. Não sei também se tem tanta segurança assim, mas que, de certa maneira... Dizem que tem. Dizem que tem. A gente finge que acredita também, né? Mas eu não me sinto seguro de estar nas ruas da capital, não. Deixa eu só falar uma coisa. Você sabe que tem no aplicativo lá da prefeitura um seguro que você pode contratar para os teus bens, não sei... Você já me falou isso, já? Já aparece no aplicativo para você acionar. Eu nunca acionei para saber se, de fato, ele funciona ou não. Agora, vale dizer o seguinte, vou contar para você... Nesse Zoom digital? É, o meu é verdinho aqui, esse Zoom digital. Quando você estaciona, ele aparece lá um seguro, se você consegue ou não consegue colocar. Eu nunca coloquei, porque eu sempre fiquei na dúvida se roubasse alguma coisinha do meu carro, como é que eu ia conseguir ir atrás. Mas, aliás, eu consigo recorrer quando a gente toma multa aí, né? Quanto tempo leva para conseguir, enfim, ter uma resposta? A gente até desafiou os ouvintes, quem conseguiu anular uma multa aqui, não apareceu ninguém. Então, vale dizer o seguinte, tem que cuidar mesmo, a gente tem que observar a questão de segurança. Eu achei o número bastante alto, a gente está sem comparativo com anos anteriores, para trazer um recorte mais justo aqui, mas eu acho ainda que é muita coisa, mesmo que tenha diminuído, viu, escola? Olha lá, 4,90. Para o meu, é, por apenas 4,90, você garante 10 horas de estacionamento com seguro. Seguro de bens protegidos. O que está protegido aqui? A sua bolsa, o seu celular, os seus óculos ou a sua mochila. E você recebe até mil reais se os bens deixados no seu veículo forem roubados. Tem que demonstrar, né? Aí você vai, você tem que lute, para ver se ela que funciona. Vamos desafiar a audiência. Se alguém aí já acionou e conseguiu, em algum caso, essas circunstâncias que a escola trouxe aí, de fato, ser ressarcido com esse app da Prefeitura, da Prefis, avisa a gente aqui através do WhatsApp, Eu estou até lendo os termos aqui, mas, por exemplo, você paga por isso, mas o seu seguro não protege, por exemplo. Ih, lá vem a letra miúda. Tablet, player portátil, GPS e assemelhados presentes, assemelhados presentes, que bonita palavra. Roubar seus assemelhados presentes? Não cobre também. Não vai ser ressarcido. Furto qualificado, furto simples, ou praticada por ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuge ou funcionário preposto do segurado, ou seja, fraude, né? Depreciação e deterioração normal de objetos, ou seja, até você provar, meu filho, vai demorar muito. Eu prefiro não pagar. 10 horas e 28 minutos.